Essa é uma oração científica ou afirmações de uma interação harmoniosa dos níveis consciente e subconsciente da mente, cientificamente direcionada para um propósito específico. Essas afirmações irão lhe ensinar a maneira científica de acessar o reino do poder infinito dentro de você e capacetá-lo a obter o que realmente deseja na vida. Você deseja uma vida mais plena e feliz? Então comece a usar essas afirmações milagrosas e suavizar seu caminho nos negócios diários, resolver problemas de negócios e pessoais e trazer harmonia a relacionamentos familiares. Comece e termine seu dia hoje com essas afirmações. Escute todos os dias, por 21 semanas e veja o resultado acontecer na sua vida. Eu sou poderoso e confiante. Eu estou cheio de vida e cheio de possibilidades. Eu estou sempre expandindo, mais inteiro, sábio o suficiente para saber que ainda há muito a aprender. Humilde e feliz enquanto eu cresço. Eu sou grato por quem sou e por quem posso ser. Eu estou dedicado a descobrir as joias que já estão aqui. Eu sou o suficiente e tenho tudo o que preciso para chegar onde quero estar. Eu sou um imã para as experiências que mais desejo. Eu sou grato por cada presente que recebi e aqueles que não recebi ainda. Eu sou o malquimista da vida. Eu sou digno o suficiente para entrar em sintonia com a natureza abundante de quem posso ser e do que posso criar. Eu sou um exemplo vivo do tipo de mundo em que quero viver. Eu sou uma força poderosa para o bem no mundo. Eu estou no caminho certo. Eu estou indo na direção certa. Eu sou digno de todas as coisas maravilhosas. Eu estou sendo orientado para o que é melhor para mim e para todos os outros. Eu sou o poderoso o suficiente para viver de acordo com os meus próprios valores, desejos e verdades. Eu estou no lugar exato que preciso estar para chegar onde quero estar. Eu estou intencionalmente promovendo uma vida cheia de alegrias. Eu acredito firmemente em minhas ideias. Eu sou um sobrevivente. Eu estou sempre curando e nunca estou sozinho. Eu estou disposto a ver as coisas de forma diferente, mesmo que ainda não esteja pronto para isso. Eu estou aprendendo a me livrar do medo. Eu estou aprendendo a respeitar o processo quando ainda não entendo. Eu posso me sentir bem comigo mesmo. Eu não sou os pensamentos negativos que penso. Eu estou pronto para liberar as histórias em minha cabeça e me perdoar por acreditar em tudo que meu crítico interior já disse. Eu estou disposto a ver a verdade sobre mim, não importa o quão bonita seja. As histórias que você conta a si mesmo repetidas vezes são as histórias em que você acredita e as histórias que afirma pela forma como vive e ama. Eu sou um empresário de sucesso. Eu estou confiante e sou muito bom no que faço. Eu estou atraindo grandes oportunidades. Minhas habilidades de negócios estão ficando cada vez mais fortes a cada dia. Eu estou dedicado a alcançar meus objetivos de negócios. Eu facilmente crio novas oportunidades de negócios. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meus funcionários. Eu conheço o meu negócio e as últimas tendências. Eu sou bom nos negócios. Eu estou criando uma vida incrível. Abundância e sucesso estão ao meu redor. Eu estou me tornando mais confiante e bem sucedido. Minha vida é muito bem sucedida. Eu crio a vida que quero. Eu tomo boas decisões. Eu sou forte, independente e bem sucedido. Eu tenho coragem de criar uma vida de sucesso. Eu sou corajoso. Eu facilmente aumento minha renda. Eu gosto de ser financeiramente livre. Eu posso manifestar abundância financeira com pouco esforço. Eu tenho um fluxo de caixa irrestrito. O dinheiro chega até mim de variadas fontes e de variadas formas. Estar financeiramente estável é uma coisa natural para mim. Eu sou bom no meu trabalho. Eu faço a diferença no meu trabalho. O sucesso vem naturalmente para mim. Eu estou determinado a atingir meus objetivos de trabalho. Eu supero todas as dificuldades com facilidade. Eu sou o melhor profissional a cada dia que passa. Eu estou atraindo grande sucesso em minha vida. Eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho uma família feliz e harmoniosa. O sucesso e a abundância fluem através de mim. Eu confio em mim e em minhas habilidades. Eu lido com as situações estressantes com sabedoria. Eu estou me transformando em uma pessoa de mais sucesso. Eu estou motivado para ir atrás dos meus sonhos. Eu tenho o poder de fazer tudo o que quiser. Eu tenho sucesso em todas as áreas da minha vida. Minha vida é muito bem-sucedida. Eu estou atraindo felicidade e sucesso. A cada dia, minha vida se torna mais bem-sucedida. Eu sou abundante e cheio de alegria. O sucesso e felicidade são meu direito de nascença. Lembre-se de escutar essas afirmações todos os dias, quando você acordar e antes de dormir. Mas a cada dia, meu Delete é существo. Mas a cada dia, minha vida se torna mais cria. Eu sou preta. Mas a cada dia não, minha vida não tem ninguém. E eu sou um representativo.